Olha esse cara! Cadê você? Meu Deus! Ah, tu vai ver tudo, pilota essa nave aí, valeu? Pilota essa nave, hein? Tá pilotando? Pilota a nave, filho! Nós estamos voando no pássaro! E eu estou te seguindo! Olha o parque lá embaixo, que maneiro! Estamos igual aquele desenho do dinossauro, lembra? E a gente tem que correr atrás do outro! Estamos igualzinho o parque daquele parque que a gente foi, lembra? Lá direito, a mamãe aqui! Mamãe! Cadê a mamãe? Chama a mamãe! Mamãe! Vai frear, vai frear, hein? Segura! Que maneiro! O que você achou? Olha para o pai! O que você achou? Bom? Mananator! O que você achou? Gostou? Boa noite, pessoal! Uhul! Vamos! Vamos! Awww... A... Vamos! Ação!